Oi gente linda, hoje o passo a passo é do molde da flor de lis, tá? Desculpa a minha voz porque eu acabei de levantar, ainda é de madrugada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal. Olha que gracinha que eu testei, ó. Fiz primeiro o teste e agora eu vou fazer o outro. Eu não vou medir porque você vai decidir o tamanho do seu arranjo. Se vai ser uma flor maior, tá? Ou se vai ser uma flor menor. Também tem passo a passo, tá? Da flor, sem frisador aqui no canal. Se eu lembrar, vou deixar na descrição pra vocês. Caso eu não lembre de colocar, pode procurar aí na galeria de vídeos, ok? Corta aqui mais ou menos no meio, gente, ó. Tá? Aqui você vai dobrar aqui, ó. Vamos dobrar. Dobrar bem certinho, tá, gente? Reserva isso aqui. Aqui, gente, a gente vai fazer aqui, ó. Esse aqui eu vou escrever, tá, pessoal? Aqui, ó. Você começa aqui ou aqui, tá, onde você preferir. Esse molde eu vou fazer maior, então eu vou começar aqui de cima. Faça aqui uma pétala, tá? Tá vendo? Eu fiz aqui uma pétala. Aí aqui, gente, a gente já vai fazer logo a segunda, tá bom? Aqui, ó. Você vem, pula mais ou menos duas linhas e faz outra pétala. Entendeu? Tá bom, gente? Aí aqui, você vem com outra pétala e sobe aqui, ó. Aí você vai pegar essa linha do meio, tá? E vai fazer isso. Aí você vai pegar outra linha, tá? Tá vendo que ficou uma linha sobrando aqui? Você vai jogar aqui pra baixo, ó. Vou ter que apoiar, tá, gente? Então, não tem segredo, não, tá, pessoal? É isso aqui, ó. Faz uma pétala pra cima, outra pra baixo, tá? Aí depois você vem com uma pra cá, outra pra lá, tá? E é assim que fica, ó. Tá vendo? Agora a gente vai cortar, tá? E se precisa, a gente vai acertar. É óbvio que essa peça aqui ficou maior, né, gente? Mas quando você vê, assim, que a folha não deu, você troca de folha, tá bom, gente? Ou então você diminui aqui, ó. Viu que eu diminui, tá? E vai ficar mais proporcional. Gente, aqui, ó. Você pode fazer tipo uma bolinha aqui, assim, ó. Você entra com a tesoura, tá? E dá uma rodadinha, certo? Aqui, ó. Roda a folha. Aí, gente, aqui a gente vai abrir, tá vendo aqui como ficou? Ó. Aí, você vê aqui, viu que ficou um pouquinho fina? Nessa não aconteceu, tá? Ela já ficou bem bonitinha de primeira, tá? Agora, essa aqui a gente precisa afinar aqui, ó. Aí, se isso acontecer. Você, gente, é só dar uma afinadinha na pétala, tá? Eu vou tentar fazer uma sem riscar com caneta. Geralmente, meus moldes sem a caneta fica melhor, tá? Aqui, ó. Vou tentar fazer uma sem a caneta, ok? Essa aqui eu fiz sem a caneta, só. Aqui eu vou pegar uma pétala. Vou trazer até aqui. Vou pegar outra. Trazer até aqui. Já eu vou lá pra baixo. Já o outro pra cima. Confirmo se ficou uma maior que a outra. Agora eu vou abrir. Essa aqui, eu acho que ficou até melhorzinha, ó, gente. Tá? Mas aí você vai fazendo, você vai ajeitando. Caso ficou grossa, você afina. Caso você ficou fina, você faz outro, tá? Mas é assim, ó, gente. Agora a gente vai fazer a folha, tá? A folha, gente, é bem fininha, ok? Ela é maior, parecida um pouco com a da tulipa que eu ensinei aqui essa semana, tá? Aí você pode dobrar assim, ó. Mais uma vez e já fazer duas folhas. Desce, ó. Ela é bem fininha, tá? Mas se você viu o seu arranjo, se você faz mais grossa ou mais fina, tá? E você vê aí. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Beijo no coração, Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo. E aí Tchau.